Hello, girls and boys! How are you? Good? So-so? Or sad? Great! I'm happy too! Ok, so for today's class, pra aula de hoje, we are gonna need Student book, ok? Notebook and the pencil case. Vão precisar do seu notebook, do seu student book e do seu estojo. So, pause this video now and get your material. Alright! Last class, I gave you some homework. This was paid. Fifteen activity, one. And you had two. Listen, read and say. Ok! Então, nesse homework, vocês tinham que listen, read, ler and say. Did you do the homework? Yes or no? Oh, yes! Of course! You are great students! So, let's move on. Now, I will make some questions for you. Vamos ver quem vai acertar essas questions, ok? Let's see. First question. What's your mother's name? Então, qual o name da sua mother? Pra responder essa question, nós vamos usar essas palavras que estão aqui embaixo. Look. My mother's name is... E aí você fala o name da sua mother. What's your mother's name? Great! Now, question number two. Agora, question número dois. What's your father's name? Qual o name do seu father? Novamente, nós vamos usar essas palavrinhas aqui embaixo para responder. My father's name is... E aí você coloca o name do seu father. Ok? What's your father's name? Great! Last question now, ok? Agora é a última question. What's your grandma's name? E nós vimos, guys, que nós podemos usar grandma and grandmother pra se referir à nossa vovó. Right? Então, pra responder, vocês podem usar essas palavrinhas aqui embaixo. Look. My grandmother's name is... E aí você fala o nome da sua grandma. What's your grandma's name? Great! Very good, everybody. Now, I will give you some homework, ok? Vocês vão colocar a date de hoje, a data de hoje, ok? Data de hoje, ok? Your homework é o nosso student book, page 11, activity 1 and 2. I will show you right now this page, ok? A Tietchan vai mostrar a page pra vocês e explicar o que é pra fazer. Lá na page 11, activity 1. Listen and read. Guys, como vocês são muito smart, vocês já sabem que to listen, pra ouvir, you must click here on this icon, ok? Então, vocês clicam nesse icon to listen. E aí vocês acompanham a leitura, ok? Activity number 2. Match to the correct answers. Então, tem uma question aqui. What's your name? Pra responder essa question, we have two options. Nós temos duas opções. E aí vocês têm que ligar a question a essas duas options, ok? Vou ler as options pra vocês. I'm Hannah, by Eddie, hello Hannah, my name is Bicky. Which one is the correct answer? Qual é a resposta correct? So, this is your homework, ok? Alright, now we have an activity. I have two questions for you. So, let's see. I put here three flashcards. Eu coloquei aqui três flashcards. And you must point to the correct flashcard. E vocês têm que apontar pra flashcard correto, ok? Eu vou falar o name de uma flashcard e vocês têm que apontar pra ela aí na sua screen. Na sua telinha, ok? So, point to grandma. Point to grandma. Vou dar three seconds pra vocês apontarem pra grandma. One, two, three. Time's over. Is this grandma? No. Who is this? Brother. Very good. Is this grandma? No. Who is this? Dad. Very good. Is this grandma? Grandma. Great. Ok. Now, point to sister. Point to sister. Three seconds. One, two, three. Time's over. Is this sister? No. Who is this? Brother. Is this sister? Yes, great. And this? Is this sister? No. Who is this? Grandma. Oh, very good, guys. You are very smart. Good job. So, see you next class. Bye-bye. 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 Bye-bye.